Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 não, lembrando os 30 anos de morte do rei do Baião, o grande Luiz Gonzaga, e este ano, Joelson, vem mais apimentado ainda, né? O Nordeste é um celeiro de grandes artistas, e aí nesta processão das sanfonas, vai ser incluído também homenagens ao grande Raul Seixas, também 30 anos de morte, e também lembrando o centenário de Jackson do Pandeiro, todos nordestinos que nos orgulham muito. Então, falando para você, três horas da tarde, começa aqui na Igreja de Nossa Senhora das Dores, na Praça Araiva, nós já estamos aqui com a Adinaiane Maris, que é da Flor do Sertão, participativamente dessa processão com a sanfona, já se preparando para daqui a pouquinho, e começa na Igreja de Nossa Senhora das Dores, porque nós temos as bençãos que vão ser dadas pelo Padre Antônio Cruz, às sanfonas, a todos os sanfoneiros, a esses ritmos maravilhosos que tem no nosso Nordeste. E daqui saem todos em processão pelo centro da cidade, com novidade esse ano, né, Adinaiane? Chama a turma aí, muita gente, na verdade, cada ano a gente percebe que esse evento cresce mais, que anima mais a todo mundo. É um orgulho para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Com toda certeza, a processão das sanfonas já tem data marcada já no calendário da cidade, especialmente, e principalmente nesse mês de aniversário de Teresina, né, nada melhor do que comemorar com grande estilo. E esse ano, a processão das sanfonas está trazendo aí o Sertão Alternativo, que está fazendo essa comemoração de Raul Seixas, Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Então, tem uma mistura bem legal e bem diversificada. Saindo daqui da praça, segue para onde? O que vai ocorrer? A gente tem a concentração agora às 15 horas, né, depois nós temos a bênção dos sanfoneiros e a gente segue aqui em direção ao centro da cidade, vamos pelo calçadão, levando animação, muita música, muito forró, muita alegria para as pessoas que estão aqui no centro e a gente encerra no museu, lá no Museu do Piauí, que também está tendo uma exposição bem interessante de Raul Seixas. Você que tem interesse em conhecer, em participar, venha. Mesmo que você não toque instrumento, não toque sanfona, não toque nenhum instrumento de percussão, mas venha participar da processão, porque a processão, ela engloba o todo, ela engloba a alegria. Venha, traga a sua alegria, traga a família e venha participar conosco. O que mais surpreende durante essa processão, Adnayane? Não tem idade, não tem idade. A gente vê já as crianças, desde pequenos, já incentivadas atrás da sua sanfoninha pequena, já para estudar, acompanha os outros sanfoneiros já profissionais. Além dos profissionais aqui da capital, também vem muitos sanfoneiros de fora, muitos sanfoneiros do interior. Então, a processão, ela já tem tomado uma dimensão muito grande, que engloba desde a criança até as pessoas mais velhas, mais experientes. Então, venha participar conosco. Bem verificado, um estímulo maior também. Você fala da participação na processão das sanfonas, mas isso verifica ao longo dessa última década um incentivo maior para que outros jovens, até adultos também, mulheres, acabem se interessando por esse instrumento que acredito seja um dos mais difíceis, um dos que eu mais admiro também. Sim, com toda certeza. A processão das sanfonas também inspira novas mulheres a estar aprendendo a tocar esse instrumento. Lá no Palácio da Música, a gente tem aulas de acordeão e 50% dos alunos são mulheres, porque as mulheres já estão abraçando a ideia, abraçando não só a paixão pela sanfona, mas também colocando a cara para estudar o instrumento. É pesado, é difícil, é, mas vale a pena. Olha, não tem jeito. Quem está em casa, eu tenho certeza que está aqui ansioso já e toca um pouquinho para a gente, né? Para antecipar, vou ser convidado a partir das 3 horas da tarde na Catedral de Nossa Senhora das Dores, que fica aqui na Praça Saraiva. É só o início e a gente fica com a Dinayane Marins aqui dando uma palhinha para a gente. Vamos lá. Com você, Joelson.